Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita, eu sou produtora de cogumelos. A minha unidade fica em Leme, São Paulo, ela se chama Nono Cirulo. E a gente está aqui graças ao Sebrae de São Carlos, que nos atende. E viemos aqui na feira, a maior feira da América Latina, do agronegócio, expor os nossos produtos. Então a produção local é do cogumelo shiitake. A gente trabalha com ele tanto no processado quanto no inteiro. E a gente também tem outros cogumelos comestíveis, como por exemplo, o cogumelo Paris, o Porto Belo, o shimeji. E tem a linha de cogumelos exóticos também, shimeji preto, shimeji salmão. Então a gente trabalha em toda a região, fazendo principalmente atacado para redes de supermercados e restaurantes. Já conheci a AgriShow, nunca imaginei expor, tem sido uma oportunidade ímpar para a gente. Eu sou engenheira agrônoma, então eu sempre frequentei a AgriShow, estar aqui assim não tem comentários, só tenho a agradecer.